Foi Ele mesmo quem falou, sou o caminho, sou a verdade e a luz Meu amigo esconde agora, sou chamado de Jesus Foi Ele mesmo quem falou, sou o caminho, a verdade e a luz Sou o caminho, a verdade e a luz, sou o caminho, a verdade e a luz E o meu esposo chamando para o céu e entrar Pois é da minha morada, aonde o meu pai está E o meu esposo chamando para o céu e entrar Pois é da minha morada, aonde o meu pai está E é pra lá que eu vou E é pra lá que nós vamos É pra lá que nós vamos Mora com o nosso Senhor Lá só tem alegria, não tem tristeza nenhum E é Deus o comandante Pois é da minha morada, aonde o meu pai está Lá só tem alegria, não tem tristeza nenhum E é Deus o comandante Pois é da minha morada, aonde o meu pai está E é pra lá que eu vou E é pra lá que nós vamos É pra lá que nós vamos Mora com o nosso Senhor É pra lá que nós vamos Mora com o nosso Senhor Lá é rua, é pior A curada de cristal Aonde vamos passear Sem letra e nem o mal Lá é rua, é pior A curada de cristal Aonde vamos passear Sem letra e nem o mal Pois é da minha morada, aonde o meu pai está E é pra lá que nós vamos É pra lá que nós vamos Mora com o nosso Senhor É pra lá que nós vamos Mora com o nosso Senhor Se você quer ir também Para a presença do Senhor Confesse o seu pecado E é pra lá que nós vamos É pra lá que nós vamos Mora com o nosso Senhor É pra lá que nós vamos Mora com o nosso Senhor É pra lá que nós vamos Mora com o nosso Senhor É pra lá que nós vamos Mora com o nosso Senhor Senhor! Oh, aleluia! Glória a Deus! Obrigado, obrigado!